O IMPIRÃO Nunca surgiu para a vida A missão de trazer pelo esporte A pujança corpórea reunida A beleza do espírito forte O valor alcancemos confiantes E sejamos, portanto, esforçados Vencedores, fiquemos constantes Não seremos jamais derrotados Vencedores, fiquemos constantes Não seremos jamais derrotados Nas planuras e serras tão lindas Ipiranga, Ipiranga em louvor Quer na paz, quer na luta, bem-vindas As vitórias da força e do amor Nas planuras e serras tão lindas Ipiranga, Ipiranga em louvor Quer na paz, quer na luta, bem-vindas As vitórias da força e do amor Quer na paz, quer na luta, bem-vindas As vitórias da força e do amor Nossas cores na pátria inspiradas Tem o verde da terra e do mar No amarelo refugiem as fadas Do esplendor e a riqueza sem par E no campo se vê em promissoras As defesas de ataque que avança Venha, vamos, gentis torcedoras Para a glória da nossa esperança Venha, vamos, gentis torcedoras Para a glória da nossa esperança Nas planuras e serras tão lindas Ipiranga, Ipiranga em louvor Quer na paz, quer na luta, bem-vindas As vitórias da força e do amor Nas planuras e serras tão lindas Ipiranga, Ipiranga em louvor Quer na paz, quer na luta, bem-vindas As vitórias da força e do amor Quer na paz, quer na luta, bem-vindas As vitórias da força e do amor As vitórias da força e do amor As vitórias da força e do amor